Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. O canal já está falando de diversos tipos de doenças relacionadas ao reumatismo, mas também aqui eu vou começar a fazer uma série de vídeos onde eu falo sobre o benefício de vários alimentos para a nossa saúde. E hoje, esse primeiro alimento que eu vou falar aqui, aliás, é uma fruta maravilhosa que todos vocês conhecem muito bem, que é o limão. Então, bora lá! Da prevenção das gripes e resfriados até o combate ao câncer, o limão tem ótimos benefícios para a nossa saúde. Então, vamos saber quais são esses benefícios. A gente sabe que as frutas são alimentos cheios de nutrientes, importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo. Mas os benefícios do limão para a nossa saúde merecem muito destaque por atenuar em diversos órgãos e sistemas. Ele é rico em vitamina C, minerais e antioxidante. Ele é versátil e pode ser consumido em forma de suco, shakes e tempero, o que acaba aí facilitando para a gente no dia a dia. Então, vamos para alguns benefícios que o limão pode aí trazer para a nossa saúde. Primeiro deles, se você tem problema com pressão arterial, saiba aí que o limão contém potássio e um mineral que tem uma ação contrária do sódio, que acaba aí aumentando a nossa pressão arterial. Enquanto o sódio faz esse aumento, o potássio que está incluído no limão, ele provoca uma diminuição na pressão arterial. Então, dessa forma, o consumo dele ajuda muito a manter a pressão dentro de uma faixa saudável, evitando aí as crises hipertensivas. O segundo benefício do limão é que ele ajuda a proteger os vasos sanguíneos. Por ser rico em vitamina C, um micronutriente com ação antioxidante, que oferece aí proteção às paredes intensas das artérias por combater os efeitos do radicais livre, o limão ajuda aí, o quais aí acabam danificando nossas células, né? Então, em consequência, essa ação desta vitamina, o limão ajuda muito nesse revestimento dos vasos, ficando menos sujeito a sofrer lesões, diminuindo, sim, as chances do acúmulo de placa de gordura, que é uma condição muito conhecida aí sobre a estoclerose, que é a principal causa aí dos infartos e dos AVC. Então, ele ajuda muito aí na proteção dos nossos vasos sanguíneos. Ele ajuda muito também, que o terceiro benefício é que ele ajuda a prevenir e combater o câncer. Esses efeitos também acontecem pelas propriedades antioxidantes da vitamina C, os quais reparam os danos causados pelos radicais livres, que pode muito levar a uma alteração genética na nossa célula, provocando o surgimento de um tumor. Além disso, alguns flavonoides da casca do limão ajudam a combater o câncer e a bloquear reações bioquímicas, que ele causa aí, chamada de metastase, que diminui a mobilidade das células malignas pelo sangue, que acaba combatendo a formação dos vasos que levam a nutrientes e ao tumor. E acaba estimulando, então, a autodestruição dessa célula cancerígena, sem afetar as nossas células saudáveis. O quarto benefício é que ele tem um efeito antisséptico e antibiótico. Como eu já tinha falado sobre os flavonoides do limão, ele age sobre algumas bactérias por terem propriedades antissépticas e antibióticas. Então, dessa forma, essa fruta auxilia muito a prevenir e controlar infecções causadas por esses micro-organismos, principalmente na mucosa bucal e na garganta. Vale lembrar também que o limão não deve substituir os medicamentos prescritos pelo seu médico. E, sim, ser utilizado como complemento para o tratamento. O quinto benefício é que ele fortalece as nossas defesas do organismo. A vitamina C presente no limão aumenta muito a produção dos glóbulos brancos, as nossas células de defesa que combate os micro-organismos invasores, como os vírus e bactérias. Então, dessa forma, o consumo regular do limão fortalece muito o nosso sistema imunológico e nos deixa mais resistentes contra doenças infecciosas, como gripe e resfriado. E o sexto benefício é que ele combate o envelhecimento. Além dos benefícios que o limão faz para a nossa saúde, ele oferece uma vantagem muito grande sobre a manutenção da nossa beleza. Novamente, esse efeito fica a cargo, lógico, da vitamina C, que neutraliza os radicais livres e ajuda muito a participar na síntese do colágeno, essa proteína que dá sustentação e elasticidade à nossa pele. Assim, o limão ajuda muito a manter uma aparência mais jovem, evitando o surgimento de rugas, marcas de expressão e flacidez. Sétimo benefício, acelera a cicatrização. Ele é outro benefício que o limão acaba oferecendo para a gente. Por estimular a síntese do colágeno, como eu já havia dito, ele tem uma aceleração nos processos de cicatrização, seja depois de uma cirurgia ou de um trauma. Como você já sabe, esses efeitos de regeneração da pele é um conferido pelo alto conteúdo dessa vitamina C, que melhore muito a qualidade de novos tecidos. Ajuda muito também a prevenir a anemia ferropria. A vitamina C auxilia no nosso organismo, acaba absorvendo o ferro proveniente de alimentos de origem vegetal, como o agrião, a beterraba, o feijão e a lentilha. Dessa forma, consumir esse alimento acompanhado por uma limonada é uma boa forma de prevenir a anemia ferropria, que se caracteriza pela deficiência do ferro e causa cansaço, fraqueza e tonturas, entre outros sintomas. Ele colabora também com a saúde dos nossos rins. Ele é um ótimo diurético natural, que significa que ele aumenta o volume da urina e estimula o funcionamento dos nossos rins, reduzindo os riscos de infecções causadas por bactérias que estejam alojadas nas nossas vias escritorais. Além disso, o consumo do suco do limão vai prevenir muito as perdas dos rins, devido ao seu alto conteúdo de potássio e cálcio cítrico, que dificulta a formação e o aumento do tamanho dos cristais de cálcio, que dão origem aos cálculos renais. E para finalizar, ele melhora muito o funcionamento do sistema digestivo. A acidez do limão estimula a produção de saliva, facilitando a mastigação, estimulando o fígado a produzir a bile, que é essencial para o nosso processamento das gorduras no estômago e ajuda posteriormente na eliminação. E além disso, o limão tem um efeito adrigente no intestino, ou seja, ele acaba favorecendo a movimentação e eliminar os resíduos fecais, evitando o surgimento dos gases e distensão abdominal. Finalizando, é muito importante lembrar que, mesmo com todos os benefícios que o limão dá para a nossa saúde, as pessoas que estejam fazendo tratamento ou apresentem alguma enfermidade, como o nosso caso aqui da artrite, devem consumir a fruta com complemento às orientações do nosso médico, sem fazer substituições jamais dos nossos medicamentos ou das terapias que possa estar fazendo. Tá bom, pessoal? Então, é só aqui um vídeo informativo para ajudar aí com os benefícios que o limão pode trazer para a nossa saúde. Se você sabe mais de algum benefício, deixe aqui nos comentários o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Vai ajudar muito o canal. E até o próximo. Artrite reumatoide, muito além da ajuda. Quer algum vídeo relacionado a benefícios de algum alimento, de alguma fruta? Também deixe nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON